Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Aqui nós somos poucos desconhecidos Nós somos poucos, se nós não fazer por nós mesmos O prefeito não faz nada para essa vila aqui Mas quando se trata disso aqui, ele quer cobrar Ele quer cobrar, manda bilhetinho, manda cartinha para nós aqui O que é imposto, pagar imposto Esse cara é marítimo Assim foi a quinta-feira dos moradores da Vila dos Pescadores Que tiveram uma noite de caos O aumento do nível da Lagoa dos Patos Junto com o escoamento da água pela sanga das charqueadas Fez com que casas ficassem alagadas O dia 15 de outubro de 2015 foi de recuperação das casas E de indignação com o descaso do poder público Mas e quem nós vamos correr? Minha varinha, ó Isso aqui é vila de pescadores Ali é onde está essa armezinha ali, tem uns pau de trapeixo ali, ó Está tudo no fundo Isso aqui era ali no céu, ó A água tem dentro do meu banheiro aqui Todo mundo parado, eu mesmo fiquei 15 dias na praia agora parado Não fui trabalhar mais Sim Minhas redes todas estão lá de grama, concha, lixo todinho pega lá no campo E está encontrando muito lixo aí na lagoa agora? Ah, tem muito lixo Só tem que viajar se cuidando dos pau, tudo para não pegar no barco Há quantos anos o senhor mora aqui na... Ah, não, eu moro há 20 anos aqui Vem aí o horário de verão Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora Música 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 Música